Agora fechando o carro B10 deste sábado aqui pelo SBT, nós estamos em Joinville, estamos na Manchester Catarinense, no Automóveis Binário, que atende todo o estado com um pátio cheio, mas muito cheio de ofertas incríveis. Você quer trocar de carro? Então presta atenção nas ofertas agora do Automóveis Binário, que atende todo o estado. Eles enviam para você o veículo aonde você estiver. Aqui só tem ofertas. Olha só a primeira que tem para você aqui no Automóveis Binário. Este Citroën C4, este é um exclusivo 2.0, o ano dele é 2010, câmbio automático, bancos em couro, ele é top, maravilhoso, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 26.900, eu disse R$ 26.900. Agora olha só este outro Citroën, é o Sara Picasso 2009, botaram 2.0, câmbio automático, bancos em couro, é top. O preço dele de mercado gira de R$ 23.000, R$ 24.000, R$ 25.000, aqui no Automóveis Binário. Não tem sinistro, não tem leilão, tem preço bom por R$ 19.900, eu disse, apenas R$ 19.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Este telefone é o telefone da loja e também o WhatsApp. Este telefone é o telefone da loja e também o WhatsApp. Pode mandar mensagem agora porque a equipe de vendas do Automóveis Binário está esperando seu contato neste momento. Mais uma super oferta, Toyota Etios, este é um sedã, é um carro para a família. Motor é 1.5, este é câmbio automático 2017, é o ano. É ideal para você que vai trabalhar no aplicativo. Para você que vai trabalhar de Uber, é um veículo top, nota 10, por R$ 46.900, R$ 46.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone da tela. Mais uma super oferta, o que que é sou? Este é 1.6, é um câmbio automático 2010, por R$ 34.900, eu disse R$ 34.900, eu vou repetir, só R$ 34.900. Agora para você que está procurando um Jeep Renegade, olha só este Jeep Renegade que nós preparamos. É um Sport 1.8 2017, este completão, maravilhoso, bem calçado de pneus, por R$ 66.900, R$ 66.900. Daí você vai perguntar, eu quero dar uma entrada, mas eu quero parcelar do cartão. Aqui dá parcelamento em 12 vezes, isso mesmo. A entrada eles parcelam para você em 12 vezes. Quer financiar? Manda teus dados agora para o telefone que está na sua tela, porque neste momento eles vão fazer aprovação do seu cadastro e você hoje já troca de carro. Agora olha só esta outra super oferta aqui no pátio, olha só que coisa linda. Ford Fiesta, este é 1.0, é um Ford Fiesta 2003. Presta só atenção na negociação. Neste, você vai dar R$ 2.400 de entrada, pode ser a sua moto. Você tem um trinca-ferro que canta 6 minutos sem parar, eles pegam também no negócio. Pode ter certeza, você vai dar R$ 2.400 de entrada, mais parcelas de R$ 349. R$ 3.49, só R$ 3.49. Olha só este gol agora aqui, gol. Este é um gol, 8 válvulas, R$ 2.005, está no pátio aqui também do Automóveis Binário. Neste, você vai dar R$ 2.900 de entrada, entrada que pode ser a sua moto. Se tem uma moto que está no negócio, eles pegam a sua moto. R$ 2.900 de entrada, mais parcelas de R$ 4.49, R$ 4.49 na parcelinha. Agora, olha só esta outra super oferta que está aqui também no pátio do Automóveis Binário. Este Figa 2 no Mini Fire. Este é um 2002. Neste, você vai dar apenas R$ 1.000 de entrada. Milão de entrada, pode ter certeza. Só R$ 1.000 de entrada. E parcelas de R$ 399, R$ 3.99 na parcela. E você vai levar para casa este veículo aqui, pode ter certeza, vai levar um carro de qualidade. Um carro bem bacana, com preço super top, para que você faça uma negociação ainda hoje aqui no Automóveis Binário. Programa Carro Bem 10 Volta aqui no SBT no próximo sábado. Todos os sábados, das 10h às 10h30. Nós estamos aqui, para toda Santa Catarina, com as melhores lojas e ofertas incríveis. Esperando por você!